Não dá mais pra esconder esta paixão Não dá mais pra enganar meu coração Eu preciso achar um jeito e dizer O que eu sinto por você É bem mais que atração Eu duvido que você não percebeu O meu jeito de olhar nos olhos teus E eu não vejo a hora de me aproximar E ouvir você falar que o seu amor é meu Cheguei no limite de um homem apaixonado Só agora eu vou à luta pra ficar bem do seu lado Cheguei no limite, não dá pra esperar Meu desejo não resiste a vontade de te amar Eu quero te amar do jeito que ninguém te amou Quem sabe assim ganhou pra mim o seu amor Eu quero te amar do jeito que ninguém te amou Quem sabe assim ganhou pra mim o seu amor